Profissionais de saúde advertem contra distúrbios mentais causados por esse tipo de conteúdo nocivo. E é claro, 90% do que você escuta na TV é falso, sobre saúde e política. Sobre saúde e política é tudo falso, no mínimo 90%. Porque isso causa ansiedade, além de tudo, além de ser falso, causa ansiedade e um estado de ignorância crônica. Porque tudo que você está vendo, a maioria é falso, pelo menos o que diz respeito à saúde. Então, ainda por cima, se já não bastasse, você pode contribuir para a falência da nação. Isso mesmo. Quando você assiste TV, você incentiva medidas comunistas de lockdown econômico que empobrecem o país, não servem para nada, se não para piorar a saúde da população. Lembrando, o suicídio nos Estados Unidos está bombando. Agora nem tanto, porque não tem mais lockdown, pelo menos não na maioria dos estados. É muito tempo que o país está dividido lá, metade do país fez lockdown, metade não. Mas, com certeza, não está sendo prolongado como está sendo feito aqui. E os resultados são muito melhores. A economia dos Estados Unidos continua crescendo, e aqui a economia do Brasil está uma merda, certo? Então, diz que o suicídio estava bombando lá no estado de Louisiana, nos Estados Unidos. E, felizmente, deu uma estabilizada, mas os primeiros meses do lockdown realmente foram um desastre. Porque, só para eu te passar um exemplo, pessoal, de como essas medidas de isolamento social são desastres. Um desastre para a economia, para a saúde, para a mortalidade. Estudos mentais aumentam, estão disparando, estão subindo que nem um foguete. Então, eu vou ler um estudo muito esclareçador da Lancet, na Inglaterra, para vocês entenderam o que eu estou falando. Então, o estudo diz que a solidão é o maior problema de saúde pública. Olha isso. É um estudo muito grande, foi uma meta-análise de mais de 70 estudos, ou seja, um conjunto de 70 estudos, cobrindo mais de 3 milhões de pessoas. E o resultado foi impressionante. Foi que o isolamento social, a solidão e viver sozinho aumentou a mortalidade em 30%. Então, repetindo, o isolamento social aumentou a mortalidade em 30%. Mais especificamente, 29% de aumento de mortalidade para o isolamento social, 26% para a solidão e 32% para viver sozinho. Uma média de 30%. Então, viver sozinho e se isolar aumenta a mortalidade. Aumenta a depressão, aumenta suicídio, aumenta abuso de drogas, abuso de álcool e mortalidade por todas as causas. Então, isso é científico, é fato. Agora, o que não é fato é ficar se escondendo em casa e isso não melhora a sua saúde e não reduz a mortalidade. Então, saia de casa. E antes de explicar esse aplicativo top para a memória, que não quero desviar muito, não quero devagar muito. Antes disso, outra coisa importante é você certificar de que está eliminando todas as distrações nocivas no seu dia a dia. Então, vai desde notícias falsas e inúteis, pode ser pop-up no celular, o cookies do computador, essas notificações, para de ficar olhando para o celular toda hora. Isso comprovadamente é um desastre para a sua atenção, comprovadamente. Então, assim como os políticos e as mídias destroem o país, né? Vou fazer uma analogia. A mídia e os políticos destroem o país, mas são as interrupções constantes e desnecessárias no fluxo das suas atividades do seu dia a dia, que destroem o seu cérebro. Então, todas as interrupções que param o fluxo do seu dia a dia, destroem o seu cérebro. Então, realmente acaba com a qualidade de tudo que você está fazendo. Os estudos são claros. Mexer no celular toda hora ou a multitarefa é péssimo para o seu cérebro e para a performance cognitiva. Você acaba realizando muito menos. Então, está associado à depressão, à ansiedade e à baixa performance. Então, por exemplo, como você pode ver no gráfico aqui, olha esse gráfico. Então, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, de um estudo da Lancet, num jornal britânico, um dos mais prestigiosos do mundo, você pode ver a linha vermelha aqui, mostra os níveis de insatisfação com a vida, baixa qualidade de vida naqueles que estão na mídia social o tempo todo. Então, temos mídia social, smartphone, ou mesmo tempo passado online. Então, quanto mais altas essas linhas, pior é o bem-estar, pior é a qualidade de vida. E na linha vertical, horizontal, aliás, você pode ver o número de horas que a pessoa passa no celular, no computador, enfim, qualquer aplicativo. Então, você pode notar uma correlação direta entre maior tempo no smartphone, maior tempo nas mídias sociais e pior, qualidade de vida. Então, começando pela linha vermelha, você vê aqui, zero horas, qualidade de vida está ok. Aí, quando você sobe para uma hora, já diminui a qualidade de vida. Quando você sobe para sete horas, ou cinco horas, a qualidade de vida vai para o saco. Vai para o saco. Na linha vermelha, mídia social. Na linha azul, smartphone. Smartphone demora um tempo mais, de acordo com esse estudo. No entanto, todas as mídias sociais eletrônicas têm uma piora de qualidade de vida, acarretam uma piora de qualidade de vida. Quando você aumenta o tempo de uso, então, certifique-se de que você não vai passar de uma hora nesses aplicativos. Também porque isso aí vai interromper o quê? O seu fluxo. Sabe o que é fluxo? Bom, fique ligado, então, que depois do comercial eu vou falar mais sobre o fluxo, que é extremamente importante. Depois eu passo essa dica do aplicativo fenomenal para a memória. Oi, aqui é o Caio Flores de novo e eu tenho uma mensagem para você. Você está cansado de tentar emagrecer e continuar fracassando? Não fique. Como o Albert Einstein dizia, loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E a consultoria de emagrecimento existe para isso, para te dar resultados diferentes. Você já fez a consultoria de emagrecimento? Não vai perguntando o quê? É só você clicar no link deste vídeo e mandar uma mensagem para a gente. É só você clicar no link deste vídeo e mandar uma mensagem para a gente. Veja como é fácil. É só clicar neste episódio e mandar uma mensagem para a gente. E depois de clicar no celular, você será direcionado para mandar uma mensagem automática no meu WhatsApp. Depois disso, é só enviar e te explicaremos como funciona a consultoria de emagrecimento. Nunca foi tão fácil emagrecer. É só clicar neste link no episódio e mandar uma mensagem para a gente. Então emagreça diferente. Faça a consultoria de emagrecimento. Então o que é fluxo? O estado de consciência plena e profunda. Nada mais nada menos. Esse é um foco inabalável, também chamado mente mestra. Você não vai atingir seu estado de fluxo com o smartphone apitando a cada 30, 60 segundos. Não vai. Esquece. Esquece. Para alcançar esse estado de maestria, você deve eliminar todas as distrações externas. Tudo que pode estar te atrapalhando somente com essa tensão total de pelo menos uns 20, 30 minutos focando em algo exclusivamente. Só assim você pode entrar nesse estado de fluxo. Logo é fundamental que você guarde o telefone ao longo do dia. Fica longe desse telefone. Só usa realmente quando você precisa. Você pode tirar alertas, notificações. E só olhe para ele quando você terminar de fazer uma tarefa importante. Quando você terminar o seu estado de fluxo, terminar a dedicação total no que você está fazendo. Daí você vai para a mensagem. Daí depois você vai para outra tarefa. Entendeu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho